Os meus dias são de sol, minhas noites são de lua Porque tenho novamente meu lar, a imagem sua Aquele dom de tristeza que era comum em nossa rua Mas como sem harmonia, já não sinto nostalgia, hoje tudo é alegria Agora eu sinto o sabor do doce beijo seu No meu pomar já deu fruto, o meu jardim floresceu Até a água do rio que a sua ausência secou Já voltou a correr tudo isso porque você voltou, meu grande amor Os meus dias são de sol, minhas noites são de lua Porque tenho novamente meu lar, a imagem sua Aquele dom de tristeza que era comum em nossa rua Transformou-se em harmonia, já não sinto nostalgia, hoje tudo é alegria Marará, malará, 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 malará Marará, malará, malará Alícia, o meu jardim floresceu Segunda-��니다